Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos aqui iniciar mais um vídeo para o nosso canal. Esse vídeo de hoje vai ser um pão de forma, tá? Um pão literalmente de forma, como é parecido com aqueles que se compra em supermercado. Mas só que esse pão, ele vai ser feito com fermento natural, tá? Aqui ao lado eu tenho o meu fermento natural, fermento de litro, tá? Ele tá com a espuminha aqui, que eu deixei ele descansando, tá? Tirei ele da geladeira, já tem uma hora e pouquinho que ele tá aqui em cima da mesa, ele não tá mais gelado. Vê se foca bem aqui para vocês verem. E aí a massinha dele tá aqui no fundo, ó, ele tá transparente. Esse fermento aqui, ele tem farinha de trigo, açúcar, sal e água, tá? Deixo fermentar dentro da garrafa. São cinco reformas ao todo, tá certo? E agora eu vou tá mexendo ele aqui, ó. Olha só como tá nosso fermento. Então, pessoal, eu vou tá utilizando aqui, ó, 200 ml desse fermento já reformado, tá certo? Vou colocar aqui 200 ml dentro dessa vasilhinha aqui, pra medir direitinho. Vou colocar aqui dentro da minha vasilha. Se você quiser a receita desse fermento natural de litro ou de farinha de trigo, que é o mesmo fermento, tá? Você vai... eu vou tá deixando aí na descrição pra vocês, tá bom? Vou deixar fixado aí o primeiro comentário que tiver, vai ser o link do vídeo de como iniciar esse fermento. Aqui eu tenho uma pitadinha de sal e duas colheres aqui embaixo, na xícara, de açúcar, tá? Aqui. E agora eu vou tá colocando aqui três colheres de margarina. Agora aqui eu vou tá acrescentando três colheres de margarina. Um, duas, três. Eu vou colocar aqui também leite em pó. Mas se você tiver o leite líquido, pode colocar também, tá certo? Não vai dar nenhuma alteração. Mas o leite em pó, ele serve como um melhorador pra os pães, tá certo? Vou colocar quatro colheres de leite em pó. Agora eu vou acrescentar aqui farinha de trigo até dar pão. Deixa eu dar logo aqui uma mexida. Agora eu vou colocar aqui mais um pouquinho de farinha de trigo. Lembrando, pessoal, que se vocês quiserem fazer esse pão na batedeira, vocês podem tá fazendo, tá? Pode tá usando aí maceira também. O pão mais gostoso vai ficar, tá? Bem soltinho. Colocar mais farinha de trigo aqui, ó. E dar ponto na massa. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, tá bom? Tá sempre recebendo as receitas aí. Ativando o sininho das notificações pra você estar sempre por dentro quando eu postar um novo vídeo, tá bom? Deixando nos comentários aqui o que vocês estão achando. Eu gosto bastante de estar interagindo com vocês, tá? Sempre que vocês comentam, eu tô lá... É... Respondendo e conversando com vocês, tá bom? Tá bom? Levar mais um pouquinho de farinha de trigo. Depois eu coloco na mesa pra sovar. E aí quando... Quando eu der uma salvada nessa massa, aí eu vou deixar ela descansar. Tá bom? Deixar ela dar uma descansada umas três horas, quatro horas. Deixar ela crescer bem, descansar bem. Porque esse pão, ele precisa descansar bem pra... É... Desenvolver o glúten da massa, tá bom? Como ele não vai crescer tanto quando for pra forma, né? Porque como é um pão de forma, ele não vai ficar aquele pãozão grandão, né? Ele vai ficar um pão meio que oprimido, né? Por conta que tem que ser... Pra ele ficar quadradinho, tá certo? Que o pão de forma... Que o pão de forma correto, né? É aquele pão que você faz na forma... É... Quadradinha e que ela tem a tampa. Pra ele ficar naquele formato do pão realmente de forma, né? E esse pão aqui, ele precisa de bastante sova, tá? Então tem que sovar ele aí no mínimo durante 15 minutinhos, tá certo? Pra massa desenvolver bem o glúten. E ele não correr o risco de ficar um pão maçudo, tá bom? Sempre reformar o fermento antes de usar. Às vezes algumas pessoas perguntam se pode reformar. Pode fazer uma receita, né? É... Sendo que reformou o fermento ontem. Não, eu indico vocês a reformar. Uma, duas horas antes, reforma. Tira ele da geladeira, deixa ele dar uma descansadinha em cima da mesa. Aí depois... Você vai... E faz aí a sua esponja, faz a sua massa do pão. O que você quiser. Agora eu vou tá dando aqui uma sovada nessa massa. Aí quando eu sovar ela, eu venho... É... Colocar ela pra descansar. E aí depois eu venho mostrar pra vocês. Dando continuidade, tá bom? Olha só, pessoal. Já dei aqui uma sovada nessa massa, já. Já tá lisinha. Aí agora eu vou tá deixando ela descansar. Tá bom? Mais ou menos umas três horas, por aí. Com uma fermentação muito lenta. Então ela tem que ter o descanso, tá bom? Deixa ela descansar aqui. E aí quando ela crescer, descansar. Eu venho... Modelar ela, tá certo? Pessoal, pessoal. Já tô aqui, ó. Já modelei aqui um pão. Esse aqui, essa massa aqui, eu já cilindrei ela, tá? Esse aqui é da forma pequena. Vai fazer o pão pequeno. Pra você fazer o pão de forma, igualzinho àqueles pão de forma da padaria, né? Que você encontra na padaria ou no mercado. Você vai precisar de uma forma dessas aqui, que tenha tampa aqui em cima, tá bom? Tipo assim, ó. Essa tampa aqui, ó. Ela é dessa forma aqui. Então eu coloco aqui, ó. E fecho, tá vendo? E aí vai ficar o pão. Ele não vai crescer pra cá, pra cima. Ele vai crescer só essa parte aqui. Vai ficar bem quadradinho, tá? Como aqui a nossa forma, tá vendo? Ó. Bem quadradinho vai ficar. Tá bom? Então eu vou fazer... Aqui no caso, eu vou fazer dois pães de forma, tá bom? Ó. Uma coisa que eu quero estar falando pra vocês. Se vocês não têm dessa forma aqui, vocês podem estar entrando em contato com formas e bandejas, tá? Que eles vendem essas formas aqui. Eles tanto vendem a forma assim, sem a tampa, como eles vendem a forma assim com a tampa, como eles mandaram aqui pra mim. Tá bom? Vou colocar aqui, ó. Desse jeito, tá vendo? O pão fica maravilhoso também. Você também lá, você vai encontrar cortadores, tá? Você vai encontrar aquelas telas, é, o gradeado pra você fazer o pão de sal. Que eu já mostrei aqui no canal também como faz. Eu vou estar deixando aí na descrição desse vídeo, o contato, tá? Do WhatsApp deles, o e-mail. É. Vou também estar deixando aí pra vocês o site deles, pra vocês estar dando uma conferida lá. Nos materiais que eles têm pra vender. São maravilhosos, tá bom? De ótima qualidade. Então, não deixe de estar entrando em contato pra vocês conferirem lá. Tem. Os preços são maravilhosos, tá bom? Vocês falam que veio pelo canal da Lu, que vocês vão ter um desconto, tá bom? Então, eu vou colocar aqui, ó. Vou abrir aqui minha massa com o rolo. Se você não tiver o cilindro, você também pode estar abrindo aqui a massa no rolo, tá bom? Você vê aqui, ó. Mais ou menos o tamanho aqui, ó. Do seu pão. Pra não passar da forma. Eu cilindrei essa massa, mas se você não tiver cilindro, pode só abrir ele no rolo. Deixa a massa descansar, né? Como nós deixamos. E aqui, agora, eu vou fechar a massa assim, ó. Tá vendo? Lembrando que essa parte aqui do início, ela tem que ficar larguinha aqui também, viu? A mesma largura que foi o início, tem que ser o fim. Pra o pão, ele não ficar com aquelas modelagens. Porque pra ele crescer de forma, tamanho, iguais, tá bom? E aí, ó. Você faz assim. Sempre essa partezinha aqui do encontro pra baixo. E agora eu vou colocar aqui na minha cor. Tá vendo? Deixa ele aqui bem arrumadinho. Assim. Olha só. E agora eu vou tá deixando nossos pães crescerem. Esses pães aqui vai crescer. E aí, eu não vou colocar a tampa neles agora, tá? A tampa só vai ser colocada quando ele já estiver bem próximo aqui da barra, tá? Lembrando que você não pode tá deixando o pão crescer. Deixar o pão crescer até aqui, a borda. Porque se não, quando você for colocar a tampa aqui em cima, ele vai triscar aqui e vai deixar seu pão, né? Com essas marcas. Então, não vai ser legal. Você tem que deixar esse pão crescer. Mais ou menos aqui, de um a dois dedos pra baixo aqui da forma, tá bom? E aí, você coloca a tampa e leva eles pra o forno, beleza? Depois que ele estiver no forno, você só vai ter essa tampa depois que ele estiver já assado, tá bom? Então, antes de assar esses pães, eu vou mostrar pra vocês como é pra vocês entenderem direitinho, beleza? Olha só, pessoal. Já cresceu aqui. Agora eu vou colocar aqui as tampas, ó. Como eu falei pra vocês, faltando mais ou menos um a dois dedos, tá? De altura, já se coloca a tampa e leva pra o forno, tá bom? Olha só, pessoal. Já terminei aqui de assar já os pães, ó. Ficou assim. Tá vendo? É só tirar o excesso de massa. Olha só como é que fez. Tá vendo? Ficou muito levinho esse pão, muito fofinho. Aí, o outro tá aqui dentro. Olha só, pessoal. Olha só, pessoal, como é que fica. Tá vendo? Então pessoal, o vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, vocês comentam, compartilham Deixem o joinha de vocês, que é muito importante E até o próximo vídeo Tchau